Oi, pessoal! Hoje eu venho falar sobre o futuro da geração sanduíche. O que a gente pode esperar, né? Porque essa geração sanduíche só tem aumentado. Por quê? Porque a gente tem o aumento da expectativa de vida, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. Outra coisa, os filhos adultos estão vivendo nas casas dos pais por mais tempo antes de se mudarem, morarem sozinhos ou se casarem. E com isso também eles têm atrasado a maternidade, né? E daí ocorre que quando eles estão muitas vezes criando seus filhos ou estão no auge de sua carreira, eles também estão dando suporte para os seus pais. Esse é o conceito da geração sanduíche. E ela tende a aumentar, né? A gente tem cada vez mais gente ficando mais velha e a gente tem cada vez menos gente tendo filhos e com isso a pirâmide brasileira está se invertendo. Então, o que a gente pode esperar? Não tem nada para se fazer? Essa geração de sanduíche só vai sofrer? Não! Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, né? Para se preparar, principalmente, assim, saber que você vai passar por isso. Eu sempre digo nas minhas palestras, não adianta você achar Ah, os meus pais são ricos, eles têm dinheiro, eles vão ter condição de se manter. Algum suporte você vai ter que dar, ou seja, emocional, ou enfim, alguma coisa você vai ter que fazer. Se eles não tiverem muitas condições, pode ter certeza que você vai ter que ajudar de alguma forma um dia ou outro financeiramente. Então, isso vai te apertar também financeiramente. Esteja preparado para isso. A outra coisa que é muito importante é você ter o suporte de outras pessoas da família. Outros irmãos, primos, talvez. Mas é importante você poder dividir as responsabilidades. Você absorver tudo isso para você é bastante coisa, tá? Porque em algum momento você começa a ter que participar das decisões dos seus pais e depois de uma certa fase até tomar decisões por eles. E tudo isso tem um impacto na sua vida. E você dividir isso com seus irmãos é importante. E quem é que nunca ouviu falar daquelas famílias que, assim, só um irmão, só uma irmã faz tudo? Os outros ou não querem fazer. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, eu não consigo. Só um arca com a parte financeira e os outros, ah, eu não posso. Então, assim, dividam-se de alguma forma. Se você não pode contribuir, por exemplo, financeiramente, que você possa contribuir de outra forma. Ah, eu faço as contas, ou eu faço as compras, ou eu levo os meus pais para o médico. Então, assim, dividir responsabilidade é fundamental. Outra coisa, quem, mas sempre tem um dos filhos que fica com essa carga maior, tá? E sendo o mais responsável pelas coisas. Então, assim, é importante que essa pessoa, ela tire folgas de vez em quando. Que pelo menos, assim, um ou dois dias, num mês ou em dois meses, isso dá um alívio fundamental para essa pessoa, muito importante. Outra coisa, suporte profissional, saiba quando pedir ajuda, saiba quando você precisa. Seja de psicoterapia, por exemplo, uma psicoterapia individual, é para você, ou para a família. Muitas vezes você tem a família inteira brigando. Você tem irmãos que nunca se deram bem e chega nessa fase, como é que você vai lidar com os seus pais? Então, procurar ajuda profissional é importante. Agora, tem outras coisas bem importantes que você precisa pensar e se planejar. É importantíssimo que você tenha a sua saúde sempre em dia. Então, você está sempre levando seus pais para o médico, para exames, mas você tem que cuidar de você. Lembra daquele conceito do avião, né? Quando a gente senta no avião e se tiver uma pane, uma coisa assim, qual que é a orientação deles? Primeiro você põe a máscara em você, para depois você ajudar quem está do seu lado. Então, cuida de você também. Você tem que cuidar das suas finanças. Como eu disse, em algum momento você pode ter que contribuir com alguma coisa. Isso acaba impactando. Você tem que pensar na sua família, você está pensando nos seus pais, mas você tem que planejar o sucesso da sua família. Se você tem filhos, você tem que planejar esse sucesso. Se você não tem filhos, mas você está pensando na sua carreira, você tem que se concentrar nisso também. Nos seus estudos, no seu companheiro ou companheira. Enfim, pesquise de antemão empresas de cuidados para idosos ou profissionais de cuidados para idosos. Não espere emergências ocorrerem. Elas podem ocorrer e pode ser num momento mais maluco da sua vida que você não poderia ou que você não está lá. Então, assim, tenha de antemão tudo isso já pesquisado. Tenha referências, pergunte para amigos que já utilizaram alguma empresa, algum profissional. e já saiba isso, tá? Coisas importantes. Você pensar em seguro de vida para você, fundos de emergência, investimentos, tentar entender mais sobre finanças e diversificação, porque você vai precisar. Você vai precisar pensar nisso. É como eu disse. Talvez, que bom, se você não precisar aportar nada financeiramente para os seus pais. Mas talvez você precise. E tudo isso é para te fornecer mais segurança ao longo do tempo. Permitir que você se concentre nos seus entes queridos, ao invés de ficar se preocupando tanto com o operacional. E é isso. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL